Sempre se mostrou um time inconfiável, porém, a gente vai atrás dos dados, nos últimos cinco jogos em casa, o Remo foi buscar essa pontuação que o garante na faixa de classificação para a próxima fase, passando a depender só dele, porque mesmo com a vitória ainda no sábado, não dependia só dele, né? Agora com o tropeço do Figueirense, tudo certo. Agora com o tropeço do Figueirense, está todo mundo ajudando o Leão, inclusive o próprio Leão também, no jogo do último sábado. Só repetindo a minha primeira colocação para vocês e para quem está em casa, foi a melhor partida do clube do Remo, foi um time leve, buscando a vitória do início ao fim, com qualidade e com torcedor jogando junto, esse não faltou durante a temporada, né? Com certeza. Vamos então ver como é que está a classificação, né? Olha aí, um, dois, três, como diz Ferreira, já o Remo oitavo colocado com 25 pontos em 18 jogos, né? O Volta Redonda está ali com 17 jogos ainda a fazer, o Botafogo da Paraíba... Esses estão classificados já, né? Do primeiro ao sexto estão classificados. Esses daí estão com a vida resolvida. Aí a gente vai buscar o seguinte, você tem o Náutico abaixo do Remo, também com 25, o Figueirense ontem conseguiu no finalzinho empatar com o São José, o Lanterna já rebaixado, que por sinal será o adversário do Remo na última rodada lá na grande Porto Alegre, ou seja, o Remo vai atravessar o país para essa decisão. O aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre continua fechado, então está precisando descer ali nas cidades vizinhas. Eles têm utilizado a base lá de Canoas, que é uma cidade... Também. E aí o que é que acontece? O staff do Remo está tendo dificuldades de passagens e voos, além do previsto, do que eles já usam normalmente para fazer essa viagem, porque pode ser o último jogo da temporada, como pode abrir o Remo, uma oportunidade, uma janela de pegar essa segunda fase da competição, dizem que é um outro campeonato, e buscar o resultado. O certo é o seguinte, pela Série C, o Remo goleiou o Londrina no último sábado e mantém chances de classificação para a próxima fase da competição, só depende dele, basta vencer o seu jogo. Após a partida, o reconhecimento do torcedor. Isso aqui não tem preço, né, cara? Ver esse torcedor que vem uma hora dessa da noite, torcer por nós, apoiar, nada melhor do que retribuir com uma grande vitória. O horário do jogo foi alterado, com o cancelamento do voo da equipe paranaense na quinta, só foi possível desembarcar em Belém na madrugada de sábado, dia do jogo. Por isso, saiu de 5 horas da tarde para 9 horas da noite. Apesar do imprevisto, situação do adversário era até então tranquila. Uma vitória garantia a vaga. Precisando vencer para seguir na luta pela classificação, o Remo se impôs desde o começo da partida. Cruzamento de Raimar, Ítalo tentou de cabeça para fora. Ainda aos 10 minutos, mais uma chegada com perigo. Chute de fora da área de Pedro Vitor. O Leão até balançou a rede. Pedro Vitor chutou. Gabriel Félix deu rebote. Jaderson fez o gol. Mas a arbitragem marcou impedimento em um lance um tanto duvidoso. A equipe azulina não esmoreceu. Jaderson cruzou rasteiro. Ítalo finalizou, mas o goleiro do Londrina defendeu. Até que aos 48 minutos, cruzamento de Rafael Castro para Ítalo. Toque de cabeça no canto. Remo 1 a 0. O Remo não tirou o pé na etapa final. Jaderson arriscou e a bola passou por cima do gol. O time paranaense sentiu a pressão. Rayan quase marcou contra. Jaderson tentou mais uma vez. Diferentemente do primeiro tempo, o Londrina chegou com mais perigo no segundo. O desvio da zaga foi providencial. Mas aos 27, o cruzamento da esquerda achou Diogo Batista. O lateral direito tirou do adversário e fez um belo gol. Ribamá também botou a bola no fundo da rede, mas estava impedido. Valendo mesmo foi na falta de Rodrigo Alves. Cobrança precisa no ângulo. Sem chances de defesa para selar o placar. 3 a 0. Aos 43 minutos, o Fenômeno Azul anunciou que ainda confia na classificação. A gente está muito vivo na competição. A gente tem todas as condições de estar classificando e, se Deus quiser, vamos conseguir. O melhor resultado na Série C veio no momento em que o Remo mais precisava. Com a vitória e a confiança do torcedor. O Leão segue vivo na disputa da vaga para a próxima fase. Na última partida, vai decidir o futuro contra o já rebaixado São José. No próximo sábado, no Rio Grande do Sul. Tem que ter muita atenção. É um time que ganhou de 3 a 0 do São Bernardo dentro de casa. Já pedimos, está conversando, o próprio papelinho está arrumando com a diretoria. É um campo para a gente treinar essa semana dentro de um grama sintética, né? Para a gente não estranhar tanto. É evidente que não é a mesma coisa, né? Porque eles estão extremamente adaptados. Mas eu acho que 2, 3 períodos de treino numa grama sintética já dá para a gente não ser tão pego de surpresa lá em Porto Alegre. Mas o intuito é esse. Jogar dessa mesma forma, fazer como se fosse o jogo mais decisivo da nossa vida, se impor. E buscar a vitória lá também, porque a gente ainda não terminou a competição, né? Esse rapaz aí, gente, o Rodrigo, esse trabalhou, viu? Claro que todo mundo trabalhou, jogadores, diretoria e tudo mais. Mas ele chega com o Remo na zona de rebaixamento, né? Leva o time a campo, ganha a primeira partida fora de casa. Aí vai batalhando nas partidas que se imaginava que o Remo ia pontuar para estar mais tranquilo. Perdeu. Veio para dentro de casa, mudou essa questão do Remo jogar perto do seu torcedor. e parece que estava jogando com uma torcida contrária. Pelo contrário, né? Aí levou os jogos para o Mangueirão, deu uma qualidade melhor de gramado para esses jogadores. Não mudou tanto o plantel, mas uma coisa é certa. Quem assistiu essa partida de sábado, o Bruno Silva, experiente jogador, fez uma partida perfeita, podemos dizer assim, emprestando a sua qualidade técnica, a sua experiência. Foi aquele maestro, Márcio, como você é geralmente nas picapes por aí, pelo parar fora, só ditando o ritmo. Foi bem interessante. E uma sinergia que ela começou fora de campo, Márcio. Vou te explicar por quê. Repetindo o Carlos Ferreira com esses mistérios e tal, aquela coisa toda. Mas bom dia, Ferreirinha. E é o seguinte, os jogadores do Remo, é aquilo, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, diz que a motivação, basta a pessoa estar respirando, ela já tem que estar motivada para a vida e tudo mais. Então, os jogadores do Remo saem do hotel, chegam ao Mangueirão, e aí a torcida vai recepcioná-los ali no estacionamento, jogando fumaça, aquele barulho todo, aquele desejo de vitória, estamos com vocês e tudo mais. Os jogadores, quando entraram no vertiário, eles se depararam com um momento diferente, porque ali dentro estavam pessoas que eles dividem o dia a dia, dividem a alegria, dividem a tristeza, de repente, quando não dá certo. E foi algo bem emocionante, a gente vai mostrar as fotos para vocês, que são os familiares dos jogadores que foram convidados pela diretoria do Clube do Remo para fazer essa sinergia, essa junção. Aí, olha, o Ribamar, gigante pela própria natureza, não fez gol, mas participou do lance de um dos gols, ao lado da sua esposa. Vamos passando a foto aí, olha aí. Mais jogadores do Clube do Remo com seus familiares. Eu sou ruim de identificar os jogadores. Eu percebi, Abel. Mas, ok. Vai passando, vai passando. Vai passando, é que vai dando certo. Aí o Itaú fez o primeiro gol, abriu o placar com a sua família também aí, o filhão aí, bacana. Aí já é quem? Esse aí é o Ítalo também? Esse que é o Ítalo. Ah, esse é que é o Ítalo. Aquele era o Bruno Silva. Isso, isso. Perfeito. É porque estava tudo parecido. Então está aí a família do... Legal, legal. Esse tudo parecido é ótimo. Foi ótimo. Aí a família... Olha o lateral direito que fez um golaço. Olha aí. Com a perna esquerda, né? Todo mundo... Está todo mundo bem, não está não, Márcio? Está. Feliz da vida com os familiares. Com certeza. Marcelo Rangel aí com a esposa e a fininha. Marcelo Rangel com a esposa e a fininha. Muito bacana. O bebezinho com a camisa do leão também. A ideia, não sei de quem foi a ideia, mas foi excelente, né, Vida? Porque a gente sabe que o jogo de sábado, ele era um jogo vital para o Remo. Com certeza. Continuar a temporada. Porque se o Remo não classifica, a situação complica. O Remo acaba com um ano agora em agosto, né? Então a família é importante porque é um resultado importante para a família também. Exato. Do jogador. Então essa mensagem foi muito importante, dada no vestiário ainda, né? E com certeza deu certo, né? Isso. Foi um incentivo ali ver a família ter o apoio mais de perto, com certeza. Eu já acho que tem que pegar um barco bem grande e levar esse povo todo navegando até o Rio Grande do Sul. Eu estou brincando em relação a barco, a gente estava conversando sobre alguma coisa aqui antes da participação do esporte. O Wagner adora um barco. Mas olha, eu acho que penso que tem que fretar um avião, levar todo esse povo lá, a família. Para dar uma sorte. Para estar junto, porque a coisa, até me arrepiai aqui, a coisa deu certo. Brincadeiras à parte, é sempre boa a gente ter as pessoas que a gente ama ao nosso lado, principalmente no momento de desenvolver a nossa atividade. E principalmente quando é o futebol, né? Isso.